A Vila de Salto recebeu dia 22 de agosto a 27ª edição da Feira do Prémio, um concurso a nível nacional com a participação de 90 cabeças de gado da raça Barrosá, sendo o Salto o solar da raça que contou com a presença de muitos participantes e aficionados que são amantes deste tipo de concursos. Carlos Mota, um dos principais impulsionadores deste evento, foi recordado com saudade, sendo colocado na sua campa, no cemitério da Vila de Salto, uma coroa de flores em sua homenagem, uma iniciativa da Associação de Criadores de Bovinos de Gado de Raça Barrosá. O presidente da Câmara Municipal de Montalegre faz o balanço desta 27ª edição da Feira do Prémio, onde se mostra satisfeito com o decorrer deste concurso. Muito bom, aliás, como tem acontecido todos os anos, do conjunto dos concursos, e já são cinco que realizamos no Conselho de Montalegre, obviamente que este é o que tem mais visibilidade, é o que tem também melhores prémios, mas também o devo à obrigação, porque é um concurso organizado pela Associação Nacional, e sendo uma Associação Nacional, naturalmente que tem que estar e posicionar-se no terreno de uma forma diferente de um qualquer outro concurso. As informações, e pelo que pude ver, foi muito participado, teve muitos e bons participantes, neste caso, gado, e isso é naturalmente muito bom. O presidente da Associação de Criadores de Bovinos de Gado de Raça Barrosá afirma que, ano após ano, tem vindo a aumentar o número de animais em concurso, o que é com enorme satisfação para a organização que vê o interesse que tem despertado esta iniciativa no seio dos criadores de gado desta raça. Portanto, nós aqui, como sabem, somos o solar da raça, nós este concurso já o realizamos há 27 anos, portanto, recentemente, a Câmara também, através da Semana do Barrosão, também tem promovido a raça, portanto, e nós, claro, que nos cabe, como solar, portanto, ter estas iniciativas todas para promover a raça barosá. Portanto, nós temos sempre, à volta de 90 animais, deveria, de ano para ano, pouco, mas andam sempre entre os 80 a 90 animais. Portanto, aquilo que se tem verificado é que no Conselho tem aumentado, portanto, os animais que participam nestes concursos, quer aqui em Salto, quer, portanto, nos outros concursos do Conselho. Portanto, há sempre muito público nestas ocasiões, portanto, é normal, portanto, vem muita gente de fora, nesta altura, porque, para além de sermos nós aqui, portanto, o solar da raça, também esta raça estende-se pelo Alto Minho, e há muitos produtores do Minho que vêm e trazem com eles, portanto, famílias. E Salto fica já quase, portanto, faz fronteira com a Vieira do Minho, portanto, com o Minho, e eles estão entendendo, mas isso não é relevante, porque, normalmente, os produtores que vêm aqui também vêm ao Concurso de Montalegre. João, um dos produtores de Gado Barrosão, participante nesta edição, relembra que este ano está uma competição muito renhida, pois encontram-se bons exemplares da raça a concurso. Já costumo participar, já participo há seis anos. Hoje tenho aqui 17 animais. É preciso, isto, acima de tudo, é o amor que a gente tem pela raça Barrosão, porque isto fica muito dispendioso a nível financeiro, sabem que as farinhas estão caras, tudo é caro, mas hoje, acho que está aqui, vejo aqui bons exemplares, está aqui uma feira bonita. Só tenho animais de raça Barrosão, fora dos que trago para o concurso, tenho para a produção, tenho à volta 35. Já toda a gente sabe que a carne Barrosé, que é diferente das outras todas, é a melhor carne do mundo. Aqui em Salto, a maioria é tudo raça Barrosão, não há aqui, é o solar da raça Barrosé, é Salto. Já se sabe que hoje é um concurso a nível nacional, é mais difícil, mas eu também tenho bons exemplares, tenho vindo a melhorar, e espero, espero pelo menos um primeiro, pelo menos. Alberto Fernandes faz o balanço deste prémio de gado Barrosão, lembrando também que um grande sentimento, Carlos Mota. Realizou-se mais um concurso pecuário que teve grande êxito aqui em Salto, que tem muito e bom gado, bons exemplares da raça Barrosão, também estou satisfeito por ter já gado, bastante gado da freguesia de Salto. Alguns produtores e criadores já concorrem aqui na nossa terra, o que é uma satisfação. Antigamente realizávamos este concurso, já há 20 e tal anos que é realizado, e raramente tínhamos gado da freguesia. Este ano, pela primeira vez, tivemos bastante. Também um orgulho para a freguesia, para não salto. Também queria dar os parabéns à Associação de Criadores, de gado de raça Barrosão, por organizarem este concurso, por continuar e organizar, e por também terem lembrado agora do Carlos Mota, que era um dedicado à terra e ao concurso que sempre nos ajudou, e que ficou bem este gesto simples e de homenagem a ele. Na pessoa do Presidente da Câmara Municipal de Montalegre, ficou a promessa de disponibilizar formação na área, do manuseamento da carne do abate até ao consumidor, para que assim a carne barrosã possa entrar no mercado com mais qualidade. Ultrapassámos o período em que a raça esteve na iminência da extinção, ultrapassou-se esse período menos bom, mas também, embora as coisas hoje estejam consolidadas, é necessário que o crescimento se faça, e o crescimento para se fazer tem que assentar numa base comercial, e uma base comercial que tem que ser, ou que tem que partir de baixo para cima. Não há entidade nenhuma, não há governo nenhum, não há Câmara nenhuma que pegue num assunto tão sério como seja a comercialização dos produtos. Os produtos são comercializados pelos seus produtores, individualmente, ou associados em cooperativa. Há uma cooperativa em Montalegre que pode dar apoio e pode dar sustentabilidade, ou ajudar a dar sustentabilidade à atividade comercial. Há um agrupamento de produtores que está em boticas, sediado em boticas, e que está também apostado em dar apoio. A verdade é que tem que se fazer investimento para que a carne de Barrosá entre no mercado e ganhe alguma escala, ou ganhe adeptos, para que possa ser valorizada num futuro que se pretende mais ou menos próximo. Mas também para que a valorização se dê, também faz falta, e eu predisponho-me já de imediato, o município de Montalegre que eu represento, predispõe-se de imediato a dar cursos de formação, para que a carne possa entrar no mercado de uma forma mais, como eu diria, de uma forma comercialmente mais agressiva. Manuel Alves, um forasteiro com décadas de presenças nestes prémios, relembra como antigamente eram feitas as feiras, fazendo também o balanço do que viu. Quando eu nasci, Jesus. Quando eu peguei esta filha aí, a festa que era tão boa naquela moré, como agora, vinha a pé, mas vinha muito. Mas é, vá, oito, o resto... Quando só foi, a sexta-feira já tinha cura de tal ano. Agora já tenho 87. A cada dia tem, há dois deles. O lado vinha todo ao pé e tinha que nos ligar para as traseiras. Agora vem no carro, ligaram-me a Carmelcoviles. É muito diferente. E eu já vi em cabezas uma feirinha. Em cabeceiras já era um mercado fraco. Mas em cabeceiras ainda hoje é fraco. E agora botaram na feira abaixo de pior. É que por baixo já vi todos. Os melhores é que daqui não posso nomear, mas também os bois prejados. Estão em quatro bois prejados. E aos oito também são, mas aqueles ao pé dos oito, os bolsos nos que têm que ir. E para trás dos primeiros oito. Eu comecei a aumentar muito, escreveu o 25 de abril. Eu olhava onde que era a carga, onde que era as estradas. Mas antes daí era a trocação com o pé aí. O secretário técnico da raça Barrosã, a liderar o júri desta edição, está contente por cada vez mais já serem os barrosões que recebem prémios com o melhor gado bovino, afirmando também que os concorrentes e as pessoas que assistiram ao concurso saíram satisfeitos desta 27ª edição da Feira do Prémio na Vila de Salto. São já muitos anos de concurso, aqui em Montalegro e também aqui principalmente no concurso nacional. Um concurso muito bom, com os melhores exemplares da raça Barrosã. Começava a gente devido ao nosso trabalho. Conhecemos todos os animais, portanto um concurso muito representativo. Tiveram cá os melhores animais. Nem sempre toda a gente fica contente, que é o normal, quer dizer, só fica contente o primeiro, mas não houve assim grandes, grandes problemas e penso que houve muita justiça na entrega dos prémios. Claro que há sempre algumas celeumas, uma das questões é sempre os animais aqui do Barroso. Cada vez mais, ultimamente, há mais animais do Barroso a ganhar e como sabe, portanto, isto é um usulado da raça. Foi daqui, foi daqui da zona desta zona que se expandiu a raça Barrosã, portanto, descendo do anfiteatro minhoto para praticamente cobrir todo o minho. Agora estamos numa altura de regressão, mas os animais, os bons animais, estão cá e fizeram jus a isso mesmo e ganharam uns belíssimos prémios e penso que não só as pessoas que viram, mas também os concorrentes ficaram contentes. A maneira como se está a elaborar o tratamento da carne Barrosã até ao consumidor não é, para Orlando Alves, a forma mais correta, podendo pôr em risco o sucesso desta comercialização. A carne para entrar no mercado não pode resultar de um abate que se faz hoje e passado 24 horas vai e entra no caminhão frigorífico e vai para o talho. Essa não é a forma correta de comercializar a carne, nem é a forma adequada de conquistar adeptos para a causa do Barrosão. Porque nós não podemos correr o risco de colocar no mercado algo que alguém depois nos venha dizer ah, mas era dura. Não pode. Há processos, há formas de evitar que se chegue a uma situação dessas. E para atingir esse padrão ou para atingir esse formato ou esse figurino temos que dar formação aos criadores de gado e sobretudo aos talhantes. E sobretudo aos talhantes. Para dar esta formação que faz falta para a credibilização do produto, estamos cá. Mas obviamente que as coisas têm que nascer de baixo para cima. E isso aí é onde eu penso que as coisas nem sempre estarão a correr muito bem. Não é uma crítica, é um alerta que se deixa para que o mercado ou a cota de mercado nacional da comercialização de carne não seja ocupada por outras raças eventualmente mais terras. E falo nisto porque muitas vezes ouço muita gente dizer ou muito pai da família dizer que os seus filhos só gostam do frango do aviário não querem do frango caseiro. Porquê? Porque é mais duro. Aí nós já todos queremos os bons apreciadores aí queremos que seja duro. Não, não, não. Em relação ao frango. Em relação ao rado, o vaco faz sentido que aquelas partes por vezes mais duras do animal que dão fraco nome à espécie essas partes têm que ser tratadas de outra maneira para que a espécie entre no mercado e se imponha como de facto um produto de grandessíssima qualidade. Mais um sucesso nesta 27ª edição da Feira do Prémio na Vila de Salto. Um concurso a nível nacional com o intuito da defesa e preservação do gado da raça Barrosá. Este ano, como tem vindo a acontecer em edições anteriores contou com a presença de muitos participantes e aficionados e com uma forte representação do Conselho de Montalegre. A satisfação era notória por parte da organização que tem cumprido os objetivos propostos.